E sem demora passamos a leitura da santa, bendita e autoritativa Palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Eu lerei do verso 1 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender e a língua dos gagos falará prontamente e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres que vivei despreocupadamente e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a um ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que vivei despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despi-vos e ponde-vos desnudas e cingi com panos de sacos os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abróleos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Oféu e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz e moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja a Saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdades ao pé do boi e do jumento. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por podermos atender ao teu chamado ao culto solene nesse dia, o dia do Senhor. E juntos, como tua igreja, estarmos reunidos para a tua palavra tirarmos o sustento e o alimento para nossas vidas, o ensino que nos leva à retidão. Que a tua graça, Senhor Deus, ilumine a todos nós através da ação do teu Santo Espírito, que é derramado sobre todo aquele que crê e confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje e eternamente. No nome dele oramos. Amém. Isaías 32 é um capítulo de inflexão no livro de Isaías. Isaías é um livro que tem 66 capítulos. Isaías profetizou pelo menos durante 25 anos, podendo ter profetizado até 50 anos. Ele profetizou nos reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo que ele sobreviveu um tempo a Manassés, só que a gente não tem registro do que aconteceu de fato na Bíblia com ele no reinado de Manassés. Algumas fontes extra-bíblicas dizem que Manassés o fez vítima de martírio. Mas nós não temos isso registrado na Bíblia. Então Isaías profetizou durante quatro reinados. E esse capítulo que nós estamos estudando hoje, ele está localizado exatamente no reinado do rei Ezequias. No reinado do rei Ezequias, após o reinado do idólatra e muito mal Acás, ele fez várias transformações em Israel, em Judá. Ele voltou a cultuar a Deus como era preconizado. Ele fez reformas religiosas. Ele voltou a fazer o sacrifício. Chamou aqueles dispersos de Israel a estarem com o povo lá no templo para adorar na Páscoa. Então, pelas que nós podemos ver nos livros de reis, Ezequias foi um bom rei, conforme o cronista e no livro de reis eles escrevem para os reis que fizeram reformas religiosas buscando se conformar às leis e aos mandamentos de Deus. Só que aqui, quando nós fazemos a comparação com esse período, com o momento que Isaías está profetizando, do capítulo 29 até o capítulo 31, nós vemos Isaías mostrando que os príncipes de Judá estavam buscando apoio do Egito para se livrarem da Assíria. E meus irmãos, o livro de Isaías tem em todos os reinos, com todos os reis, um alerta. Ou vocês confiam em mim, o Senhor, e a vé, ou procuram confiança em outros lugares. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles estão buscando uma aliança com o Egito, com o enfraquecido Egito, que naquele momento era dominado pelos etíopes, que não teria nenhuma força para vencer militarmente a Assíria, mas na vontade de se livrar da Assíria, aqueles príncipes convenceram os diplomatas, os embaixadores, os principais de Judá, a buscar o apoio do exército egípcio. Nesse período todo, então, desse texto que eu estou dizendo, Isaías está o tempo todo mostrando esse erro. Vocês querem confiar nos egípcios? Acais confiou nos assírios, eles pelo menos tinham força, mas os egípcios não têm a mínima chance contra a Assíria. Acais errou, tendo feito aliança com a Assíria para poder lutar contra a Israel e a Assíria. Ele errou, trocando Deus pela idolatria, foi isso que Acais fez antes do reinado de Ezequias. Isaías não acusa a Ezequias de estar fazendo isso, mas sim seus príncipes. E ele estava como se fosse refém daqueles príncipes. Então, Israel buscava o Egito para ser seu apoio. Então, mesmo Ezequias já estava sendo julgado como um rei fraco, por não se posicionar de lado de Deus em vez do lado de uma aliança militar. E logo depois, aqui no texto de Isaías, se vocês quiserem ler em suas casas, vocês vão ver que Ezequias fez uma aliança com Merodac e Baladã da Babilônia. Ele também trocou o Senhor por uma aliança militar. E Isaías fala para ele, em relação a essa aliança de Merodac e Baladã, que a Babilônia seria quem levaria Judá, cativo, destruiria o templo, rasgaria os ventos das mulheres grávidas e faria todas as maldades que o reino da Síria fazia. Todo esse preâmbulo é para que nós entendermos o que ele está anunciando no início do capítulo 32. Então, voltem ao texto nas suas Bíblias. Vemos que, depois disso tudo que eu falei, Isaías declara, Eis aí está que reinará um rei com justiça. Justiça na Bíblia sempre vai ser conformidade com os mandamentos de Deus. Justiça e ser justo é andar com aquilo que Deus ordena como sendo correto a fazer. Então, ele está dizendo que reinará um rei que cumprirá perfeitamente toda a lei. Isso é ter um rei que reinará com justiça. Já acabei de dizer que Ezequias não foi esse rei. Ele fez uma aliança com o reino da Babilônia. Mas eles continuavam confiando na possibilidade de que alguém da linhagem de Davi, alguém puramente humano seria esse rei totalmente justo. Não é Ezequias. E aqui nesse versículo 1 ele afirma isso. Reinará um rei com justiça e não só ele reinará com justiça mas como um rei com retidão governarão príncipes. É fato que depois disso no reinado de Josias durante a quando Jeremias era profeta eles começaram a acreditar que Josias podia ser esse rei que reinaria com justiça perfeita. Mas nós sabemos lendo a escritura que Josias morreu no campo de batalha porque foi desobediente ao mandato de Deus e quis enfrentar o rei do Egito daquela época não consultando a Deus antes de subir para a batalha. Lembre-se que Davi que é considerado o mais justo dos reis até então ele consultava a Deus antes de subir a qualquer batalha e quando ele não subiu a batalha ele cometeu o pecado de adultério e assassinato do marido da mulher que ele adulterou. Então Josias também não foi um rei que cumpriu com justiça todas as coisas. Então aqui Isaías está dizendo no reino de justiça que estará entre nós reinará um rei com justiça e os seus príncipes serão retos. No versículo 2 onde está escrito que cada um servirá de esconderijo contra o vento refúgio contra as tempestades torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta também poderia ter sido traduzido do hebraico que um homem servirá de esconderijo contra tudo isso. Um homem será a segurança do povo de Deus. Por que que na nossa tradução está cada um? Porque esse homem será aquele que inspirará cada um dos príncipes a agir como ele. Então por isso a nossa tradução vem invertida como cada um mas também está apontando para um homem. No versículo 3 é dito que os olhos dos que veem não mais se ofuscarão. ou seja, serão confundidos e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados que é o que significa temerários saberá compreender e aqueles que são gagos ou tem dificuldade para falar falará prontamente distintamente. Em Isaías 6.10 é dito que a profecia de Isaías cegaria os olhos daquela geração taparia os seus ouvidos e é isso que acontece todas as vezes que nós pregamos a verdade para aqueles que não têm o espírito. Eles continuam mais com os olhos fechados mais com os ouvidos tapados. É necessário que o Senhor haja para que os ouvidos deles sejam abertos para que os seus olhos vejam. E aqui está dizendo que quando este homem viesse os olhos daqueles que vêm passarão a ver perfeitamente os ouvidos ouvirão atentamente aqueles que tinham dificuldade para falar falarão das maravilhas do Senhor aqueles que eram apressados nas coisas saberão compreender e entender o tempo de Deus para estas coisas. Então, amados irmãos nesses quatro versículos que diz como seria o reino de justiça do rei justo entre nós nós só podemos apontar para uma pessoa como sendo esse rei de justiça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Isaías está profetizando como Jesus Cristo reinaria entre nós e isso aconteceu desde que Jesus Cristo veio na sua primeira vinda. O reino foi inaugurado na primeira vinda de Jesus Cristo. Não será um reino futuro será completo no reino futuro será pleno no reino futuro mas o reino já é agora. Então, amados irmãos eu afirmo a vocês que o rei que reinará com justiça é Cristo e os príncipes que devem governar este mundo em retidão somos nós. Nós, o povo escolhido do Senhor somos aqueles que devem ser os agentes de Deus para ser segurança para aquele que precisa de ter segurança neste mundo ou seja esconderijo contra o vento abrigo contra a tempestade torrente de água em lugares secos nós devemos ser isso e também devemos ser aqueles que levam ou que faz os olhos dos que enxergam verem bem destapam os ouvidos faz com que as pessoas possam ser sábias ao conduzir suas vidas é a igreja do Senhor que tem esse trabalho a partir do momento que ele nos comissionou na sua ressurreição e deixou claro aos seus discípulos que nós deveríamos ir a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna somos nós que somos os príncipes do Senhor neste caso e o nosso ministério deve ser tal vocês podem acompanhar a partir do versículo 5 que entre nós o louco nunca mais deverá ser chamado de nobre entre nós o fraudulento o trapaceiro nunca mais deve ser chamado de magnânimo no povo de Deus o que acontecia lá em Judá estes homens estes enganadores estes fraudulentos eram eles que governavam naquele momento eram eles que estavam conduzindo a nação a buscar confiar em exércitos estrangeiros em vez de confiar em Deus então aqui no povo do Senhor a igreja dele espalhada na terra não mais poderá o louco e o fraudulento estar nas posições de liderança da igreja por isso nós devemos claramente ver o que é ensinado aqui e uma das bênçãos e marcas do reino de justiça de Deus entre nós é que nós vamos ter discernimento daqueles que são verdadeiramente cristãos e daqueles que querem se aproveitar da igreja não estou falando que você sabe se alguém é convertido ou não mas pelo fruto daquela pessoa pelo como ela vive você pode ver se ela é realmente um discípulo se ele é realmente um pastor se ele é realmente um ancião da igreja se ele é realmente um diácono porque eu pelos frutos os conhecerei e aqui é o que está sendo ensinado o versículo 6 diz que o louco fala loucamente o seu coração só procura o que é a iniquidade ele usa de impiedade e profere mentiras contra o senhor então nós podemos ver naquilo que é chamado de igreja visível que nós podemos ver pelos canais de televisão pelas rádios pela internet que os loucos proferem mentiras contra o senhor os loucos falam que o senhor vai dar coisas que ele falou que não daria os loucos dizem que nós teremos prosperidade que o senhor nunca prometeu os loucos dizem que nós precisamos fazer um voto para que Deus nos abençoe os loucos dizem que nós precisamos guardar um dia da semana específico porque numa visão uma falsa profetisa viu que aquele dia seria o que salvaria ou não salvaria então os loucos são assim e nós temos o discernimento pela palavra do senhor que estes loucos não podem mais ser considerados igreja nem povo de Deus é por isso também que na igreja nós temos três marcas a pregação correta e perfeita da palavra de Deus a divina e correta administração dos sacramentos que é o batismo e a ceia do senhor e a disciplina eclesiástica a disciplina eclesiástica é exatamente para que nós não permitamos que os loucos continuem enganando ninguém dentro da igreja que os fraudulentos continuem levando outros a pecarem contra Deus a terem heresias entre nós então continuando aqui no versículo 7 diz que as armas do fraudulento ou seja daquele que maquina intrigas para arruinar os piedosos onde está traduzido aqui por desvalidos também poderia ser os piedosos com palavras falsas ainda quando a causa do pobre e aqui o pobre não é o pobre financeiro é o mesmo pobre de espírito que é bem aventurado conforme o nosso senhor Jesus Cristo disse aquele que é humilde e busca na palavra do senhor e reconhece que é um pecador e necessita dele como salvador mesmo quando essa causa é justa um fraudulento entre nós faria o que? faria a mesma coisa que faria lá em Judá ele cria intrigas usa palavras falsas e perverte o direito do humilde e do piedoso não é isso que nós vemos nas falsas igrejas por aí? os que se colocam debaixo de ministérios de homens fraudulentos de homens roubadores de homens que são loucos e fazem heresias eles não pervertem o direito exatamente do humilde que está buscando a Deus então entre nós essas coisas não mais podem acontecer e aí no versículo 8 a benção do discernimento nos leva a nós que somos os príncipes do senhor os nobres conforme a palavra de Deus a projetar coisas nobres a buscar em todos os dias por exemplo estudar a palavra para poder entender mais dela a realizar os cultos familiares liderados pelos homens das casas os maridos que são líderes espirituais de suas casas eles devem projetar fazer com que toda a sua família participe do culto familiar em suas casas nós devemos projetar por exemplo como nobres que somos levar o evangelho as pessoas que estão perdidas no mundo entregar a palavra de Deus àqueles que estão ali bebendo por exemplo e se regozijando em coisas fúteis em vez de estar aprendendo mais do senhor nós devemos projetar apoiar a missão até os confins da terra pois essa é uma comissão de Deus para nós então o versículo 8 nos diz que uma das bênçãos do reino de justiça estar entre nós agora é que nós como nobres como povo de Deus projetamos coisas nobres e perseveraremos nelas porque o nosso senhor nos preserva e nos faz perseverar então as bênçãos e marcas do reino de justiça entre nós são essas nós teremos segurança e nós seremos pessoas que discernem o que é justo e o que é errado esse é o primeiro ponto desse texto do versículo 9 ao 14 nós temos a falsa segurança sendo apresentada aí é dito no texto levantai-vos mulheres que vivem despreocupadamente e ouvi a minha voz voz filhas que estáis confiantes inclinai-os ouvidos as minhas palavras qual era a situação aqui essas mulheres estavam participando do festival da colheita que acontecia todos os anos lá em Judá em Israel quando não havia uma seca obviamente mas eles estavam tendo prosperidade material e eles acreditavam que Deus os abençoava porque tinha prosperidade material e isso é um engano porque claramente o que está sendo dito aqui é que elas estavam confiando que Deus era o Deus do povo simplesmente essa é a falsa segurança que às vezes pode haver dentro da igreja do Senhor pessoas que acreditam porque elas estão prosperando materialmente elas estão prosperando no trabalho elas estão prosperando nas coisas do mundo elas têm o Senhor como seu Senhor isso é uma falsa segurança isso não é uma marca do reino de justiça porque uma das marcas do reino de justiça como Cristo mesmo disse é vocês serão perseguidos por causa do meu nome nós teremos tribulações como cristãos e aqui as mulheres de Judá elas estavam acreditando está tudo certo está tudo bem quando nós formos ler essa mesma ideia em Jeremias durante o reinado de Josias nós vamos ver que essas mulheres além de fazerem essa festa que era uma festa que estava na lei a festa da colheita elas também faziam uma festa para a rainha dos céus elas adoravam Ishtar a deusa mãe dos assírios então claramente elas confiavam não só em Deus mas confiavam como os deuses das terras a confiança delas era uma falsa segurança e muitos que estão na igreja fisicamente na igreja visível tem confiado também em falsos ídolos e até num Deus que não é Yavé um Deus criado conforme a sua vontade por isso Isaías diz usando aqui o caso das mulheres mas estendendo isso a todos aqueles que tem essa falsa segurança que eles deveriam tremer elas deveriam tremer deveriam botar pano de saco que quer dizer arrepender-se buscar a Deus de todo coração bater no peito e parar de confiar no material nas vinhas frutíferas porque sobre a terra dele Judá viriam espinheiros e abróleos sobre a terra dele Judá o palácio seria abandonado a cidade populosa secaria deserta Ofel que é Ofel aqui que é uma das bases de onde ficava o templo seria pervertido o templo foi destruído pelo domínio babilônio e que também a torre da guarda não serviria para mais nada lembra que quando Neemias volta do cativeiro ele tem que reconstruir todos os muros a torre deixaria de ser uma função de segurança na cidade de Jerusalém então um alerta de Isaías nesse texto é que nós não devemos ter uma falsa segurança quando tudo vai bem quando a nossa paz é uma paz material a nossa paz é uma paz que nos permite nos reunir como igreja aqui dentro porque o nosso papel como igreja não é só se reunir aqui dentro aqui é o melhor das coisas para nós mas aqui mais uma vez eu vou usar o exemplo aqui é um quartel eu sou um general destacado pelo senhor para falar suas ordens e seus mandamentos para que todos os soldados do senhor saiam para a batalha lá fora para buscar outros eleitos para fazerem parte do corpo de Cristo então quando a igreja está muito bem mas ela está dentro das quatro paredes ela está numa falsa segurança como essas mulheres e aí nós vemos a partir do ponto 15 do versículo 15 a verdadeira segurança e a verdadeira benção da igreja do senhor então até agora eu falei do versículo 1 ao 8 das marcas e bençãos do reino de justiça do senhor entre nós falei da falsa segurança que o povo de judá tinha e muitos dentro da igreja também ainda tem e agora eu vou falar da marca definitiva e da benção definitiva daqueles que andam com o senhor que é o que está no versículo 15 até o versículo 20 a promessa do derramamento do espírito que vem lá do alto sobre o povo de Deus a marca de que nós somos de Cristo o penhor da herança é que o espírito santo de Deus habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu senhor e salvador ao contrário de que ensinam erroneamente em muitos lugares a marca de que você tem o espírito santo não é falar falsas línguas a marca de que você tem o espírito santo não é profetizar profetadas por aí a marca do espírito santo em você é se você confessa a Jesus Cristo de fato como seu senhor amo dono e rei se você o segue independente das consequências então uma das marcas verdadeiras da benção do reino de Deus entre nós de Cristo entre nós é que nós teríamos e temos hoje já o espírito santo isso se concretizou no dia de pentecostes era uma esperança de todo crente verdadeiro do antigo testamento o derramamento do espírito joel fala disso isaías fala disso outros profetas falam disso e nós como o povo do senhor que temos o espírito vejamos o que acontece aqui a partir do versículo 15 observe que tudo que está escrito a partir de agora é espiritual porque a verdadeira benção do povo de Deus é espiritual material pode vir mas não é necessário não é isso que ele prometeu ele prometeu como já falei perseguições ele prometeu que os principais inimigos de alguém seriam os da própria casa quando alguém se converte a família fica não convertida ainda e que ele também prometeu que aquele que tem que deixar sua casa por causa dele receberia um número cento de casas se ele tivesse perdido os pais por causa da fé em Cristo ele receberia pais e mães na igreja irmãos junto com perseguições Cristo nunca nos enganou dizendo que se junte a igreja e você vai ser próspero materialmente isso não é uma verdade mas você vai ser próspero espiritualmente você vai ser próspero relacionalmente você vai ter relações verdadeiras e duradouras com verdadeiros cristãos e aqui ele diz então o deserto se tornará em pomar o deserto aqui é o deserto da não crença para aqueles que estão nascidos de novo para a verdadeira crença e o pomar será tido por bosque ou seja onde já existiam alguns frutos se gerarão frutos maiores ainda o versículo 16 diz que o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar lembra-se que no versículo 1 ao 8 eu disse lá que o rei de justiça que é Cristo Jesus ele reinaria e os seus príncipes reinariam em retidão ou seja cumpriria toda a justiça isso acontece onde antes era um deserto porque cada um de vocês e eu também antes de nascermos de novo éramos mortos em nossos delitos e pecados não interessa se você nasceu numa família presbiteriana de quinta geração você nasceu morto nos seus delitos e pecados e tem que nascer de novo em Cristo Jesus e cremos que vocês já nasceram de novo se vocês confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo como seu penhor mas onde havia um deserto deve evitar hoje a justiça de Deus onde havia poucos frutos deve ser um lugar aonde a segurança e o repouso deve estar presente para aquele novo convertido que vai com certeza encher esses bancos nos próximos anos nós devemos ter o efeito da justiça como igreja do Senhor que é a paz mas a paz que vem de Cristo Jesus não a paz como o mundo dá não a falsa paz mundana não a falta a paz prometida por Roma ou pela ONU mas a paz verdadeira que vem de vivermos a verdade entre nós porque a igreja de Jesus Cristo é um lugar de paz porque se espera que cada um dos irmãos seja verdadeiro um com os outros conforme os mandamentos e as palavras do Senhor hoje pela manhã estudávamos sobre a questão do sabado descanso e foi usado o termo que Cristo é o fim da lei sim Cristo é o fim da lei por ter cumprido toda a lei e como ele é o autor da lei ele não revogou a lei ele diz que aquele que verdadeiramente o ama é o que guarda os seus mandamentos Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente se você tem os dez mandamentos na lei mosaica pode ter certeza ele é ministro dos dez mandamentos não só para cumpri-los na terra mas para defendê-los como verdade eterna de Deus então meus amados irmãos isso é um assunto para um outro dia mas a lei de Deus não foi revogada ela continua sendo cumprida e mais perfeitamente em Cristo Jesus nós devemos nos conformar a lei não para que sejamos salvos mas porque somos salvos é o Espírito Santo que acabou de ser derramado pelo dia do Pentecostes que foi derramado em nós é o penhor de nossa herança que nos capacita a vivermos injustiça e paz com Deus pois ele tirou de nós a maldição da lei nós vivemos conforme as leis do Senhor não porque nós estamos fugidos da maldição mas porque nós já fomos agraciados pela graça porque o justo morreu em nosso lugar o justo no lugar dos pecadores mas como ele era justo e perfeito a morte não pôde contê-lo e ele ressuscitou e reina como eu disse no início do texto sagrado aqui ele reina hoje Cristo não reinará um dia ele reina hoje não haverá um reino milenial de Cristo na terra ele já reina hoje o milênio se refere ao tempo desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda esse é o milênio porque para Deus mil anos é como se fosse um dia e um dia é como se fosse mil anos então ele reina hoje e ele voltará para que esse reino seja perfeito tudo que eu falei ali de bênção será perfeito no reino de justiça mas porque eu afirmei na primeira parte que o reino de justiça já está entre nós exatamente porque príncipes governarão até que ele volte na segunda vinda que somos nós a igreja do Senhor quando ele voltar meus irmãos ele reinará perfeitamente ele não precisará que a igreja continue fazendo a militância dela hoje que é a nossa militância de pregar o evangelho conduzir pessoas a Jesus através da pregação sermos repouso e segurança como diz o versículo 17 porque ele mesmo a presença dele entre nós no novo céu e na nova terra após ter separado todos os ímpios daqueles que são os eleitos nos dará justiça perfeita repouso perfeito segurança perfeita em corpos glorificados mas enquanto isso não acontecer concluindo o texto do versículo 18 até o versículo 20 o povo do Senhor habitará em moradas de paz moradas de paz com Deus paz porque nós não temos mais a maldição do pecado sobre nós e moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos porque existirá paz também entre o povo do Senhor que é a igreja mas no versículo 19 é mais uma vez um alerta enquanto essas coisas não são completas ainda que haja saraivada caia o bosque e a cidade inteiramente seja abatida nós continuaremos tendo paz porque a nossa paz excede todo o entendimento enquanto a segunda vinda não acontecer enquanto nós não estivermos vivendo no novo céu e na nova terra nós passaremos por tribulações aqui não se enganem nós passaremos por tribulações o que nos dá segurança é que nós somos um povo que cuida um dos outros que deve cuidar do irmão que está em necessidade que deve ser o socorro bem presente na hora da angústia que deve ser como disse no início que o esconderijo contra o vento o refúgio contra a tempestade torrentes de águas em lugares secos nós como igreja do Senhor devemos nos preparar para que tudo que acontecer na perseguição que sobrevirá a igreja do Senhor até a sua segunda vinda nós sejamos preparados para sermos suporte um para os outros nós não podemos deixar quando isso acontecer nós pensarmos nisso é por isso que no versículo 8 dizia que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará nós como igreja do Senhor devemos estar preparados para as tribulações perseguições porque o Senhor nos preparou para isso para que vivêssemos em justiça para que houvesse repouso e segurança e no versículo 20 é dito bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento mais uma vez aqui o entendimento é espiritual bem-aventurado é você meu irmão e minha irmã que semeia a sua vida junto de todas as águas bem-aventurado é você meu irmão e minha irmã que alicerça suas decisões na palavra do Senhor bem-aventurado é você meu irmão e minha irmã que busca conselho com homens sábios que se dobram diante de Deus que buscam conselhos com pessoas que se preparam para te aconselhar conforme a palavra e não conforme filosofias secularizadas conforme ideias mundanas conforme uma falsa ciência que tem mais de 38 linhas diferentes para achar uma solução a solução está na palavra de Deus ela é suficiente para todas as coisas ela é suficiente para o bom conselho para o bom viver para o bom direcionar da vida então bem-aventurado é você se você semeia a sua vida junto a corrente de águas junto a palavra de Deus lembra-se que o Senhor diz que dele fluiria águas de vida foi isso que Cristo disse não foi? isso viria através da ação do Espírito Santo que foi prometido aqui e o que nós temos registrado da ação do Espírito Santo não é a palavra de Deus conduzida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo os apóstolos escreveram sobre a orientação de quem? do Espírito Santo os profetas também então meus amados irmãos semear junto a todas as águas e semear em toda a verdade da escritura você deve amar a palavra de Deus você deve estudá-la todos os dias você deve projetar seus dias para não deixar de estudar a palavra sua vida deve ser regulada conforme a palavra se você quer ser bem-aventurado se você quer ser um povo de paz se você quer viver em justiça ter repouso e segurança além disso ele completa no versículo 20 aqui e dá liberdade ao pé do boi e do jumento o nobre que é aquele que se conforma a palavra de Deus ele dá sempre liberdade a todo aquele que precisa de liberdade e quem mais precisa de liberdade hoje em dia se não são aqueles que estão perdidos lá fora no mundo sem a palavra então meus amados você deve semear juntas águas que é a palavra de Deus crescer no conhecimento do Senhor e sair lá pra fora pra testemunhar o evangelho e pregar liberdade aos que ainda estão cativos pregar liberdade àqueles que precisam de liberdade àqueles que estão presos debaixo das garras de satanás então concluindo essa mensagem versículo 1 ao 8 nós vemos as bênçãos do reino de justiça entre nós que são segurança e discernimento do versículo 9 ao 14 nós vemos que a falsa segurança deve ser abandonada e nós devemos aqueles que têm uma falsa segurança buscar se arrepender buscando ao Senhor porque a confiança que temos em homens ou em nossos recursos financeiros ou qualquer outra coisa pode acabar a qualquer momento e do versículo 15 ao 20 nós vimos que a bênção principal que nós temos dada pelo Senhor quando Ele subiu aos céus é que nós temos o penhor da herança que é o Santo Espírito que nos conduz em paz com Deus para que nós também sejamos repouso e segurança para outros que já são cristãos e também para outros que ainda estão presos sem liberdade no mundo que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos seus corações amém que Deus abençoe